Calma, relaxa nos nuggets, eu sei que eu tô devendo esse quadro, tá bom? Calma, 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 não precisa me xingar aí nos comentários, já sei que você tava digitando Ai Guga, 3 anos pra trazer... Eu sei, tá bom? Me desculpa, eu sei que vocês gostam muito desse quadro Eu acho que eu tô há duas semanas, se não me engano, sem trazer E hoje eu trouxe, inclusive, com uma novidade Mas antes de eu contar ela, você já vai deixar seu like aqui embaixo E também vai se inscrever aqui no canal, caso ainda não for inscrito, beleza? Pra gente poder chegar a nossos 10 mil inscritos antes do final do ano Vambora, vambora que a gente consegue, moleque Mas enfim, a novidade que eu tenho pra falar é que basicamente Nesse vídeo aqui, a partir desse vídeo aqui Além de ter o campeão, né? Aquela pessoa que vai ter o maior destaque e tal Aquela pessoa que fez a melhor jogada Esse campeão vai ganhar 120 Fimoedas Aí você que não assiste minhas lives deve estar se perguntando Oh meu Deus, Guga, o que são Fimoedas? Fimoedas é basicamente a minha moeda lá da Twitch A moeda na qual as pessoas usam pra poder comprar ingresso e participar do sorteio 120 Fimoedas já vai te dar mais um ingresso, tá bom? Pra você poder participar Então caso você ganhar aqui, for o melhor, tiver a melhor jogada aqui desse vídeo Você vai ganhar 120 Fimoedas, tá? Eu vou adicionar lá pra você na Twitch Pra que quando eu fizer o próximo sorteio Que vai ser no sábado, inclusive Você consiga participar, beleza? Você consiga participar E aí, obviamente, você consiga ter mais chances do que a maioria da galera, tá bom? Então eu coloquei isso como forma de recompensa realmente Pra poder também agradecer esse tanto de clipe que vocês me mandam sempre E pra gente poder dar um incentivo a mais na galera, beleza? Então, vambora Pra quem não sabe, minhas lives acontecem na Twitch, tá bom? Twitch.tv barra Gugahel Todos os dias às 7h30 da noite, tá bom? Então sem mais enrolação, vambora galera Partiu! O primeiro que mandou aqui foi o Garibaldi Na verdade é mais um apelo do que um highlight Do que uma jogada top Que ele tá falando aqui Me dou um PC O meu tá fritando Então vamos ver aqui como é que tá a situação do PC dele Beleza, já tá aparecendo aquele minezinho da galera Podia ter gravado na horizontal, né cara? Que dá pra poder ver um pouquinho melhor Mas meu Deus do céu, velho Mano, dá uma olhada nesse bagulho Não parece que o cara tá jogando o realme, tipo, sei lá, no pré-alpha Que era quando não tinha nem textura direito Meu amigo do céu, velho De verdade, eu imagino o PC dele falando Socorro, socorro Ah, eu não aguento Eu não aguento E ele mesmo assim tentando rodar o realme lá naquela vai Imagina se o cara consegue ganhar uma partida jogando desse jeito, velho De verdade Então toda vez que você pensar em reclamar Falar assim Ai, Guga, meu PC é muito ruim Meu PC não roda as coisas Meu PC... Lembra que tem gente que tá com mais dificuldade do que você, mano E infelizmente eu não consigo te dar um PC, cara Mas... Mano do céu, velho De verdade, mano Agora a gente tem um highlight da Mari Marisette Surikato Azul Que provavelmente pegou durante uma live, né Esse highlight aqui Cortou direitinho E o pôr no canal pessoal dela Então quem tá vendo esse canal aqui Não precisa se inscrever lá Porque ela não posta vídeo efetivamente Ela só tá usando pra poder colocar os highlights Pra eu poder fazer o react, né Mas enfim O nome desse vídeo aqui dela é Dá-lhe tiro de sniper Vamos ver se isso é tipo Taca-lhe pau, Marco Tá lá de cima Já observa... Nossa, saca ali do HS Já tem o outro ali tretando também Nossa Caraca, e ela com a maior calma do mundo, né Boa Ok Mais uma Não se esconde atrás da pedra Joga o corno, viado Joga o corno Jogava o corno Que pelo menos ia conseguir matar Pelo menos eu acho, né Que ela ia conseguir matar Jogando o corno Aí ela joga o corno aí Ah, eu não sei se agora jogaria Acho que agora arregaçaria no tiro de sniper Mas boa Toma Toma Dá-lhe tiro de sniper Dá-lhe Dá-lhe tiro de sniper, Marisette E agora o próximo é do Toy Frederico O famoso maluco da galera E vamos ver o que ele fez aqui, galera Que final, hein Jogada para o Google Ele me falou que começa a ficar bom A partir de 1 minuto e 25 E eu comecei a ver a partir daqui Tá basicamente ele e mais um cara Dentro da forja de encruzilhada E a safe tá fechando Vamos ver como é que foi esse final, cara O maluquinho já jogou o drone Pra poder tentar ver onde ele tá E ele também, eu acho que não sabe onde o maluco tá, né E mesmo assim ele tá com o drone Então dá pra ele ver direitinho Dá pra ele ficar Ui, o maluco ficou invisível Eu acho que o invisível das habilidades de movimento Tem sido uma das mais chatas pra mim, cara Porque esse barulhinho que fica fazendo Ainda você não consegue ver onde direito Você não consegue ver, obviamente, onde tá o cara Ai, meu Deus Ih, caraca Ih, caraca, frangou? Nossa, o maluco frangou pro fogo dele Meu Deus do céu, cara Mano, mas cagou no biscoito gigante, velho Porque se não fosse Ó, ele jogou o foguinho Mano, ainda bem que ele jogou esse foguinho, cara Se não fosse o foguinho Mano do céu Jogou muito O maluco ainda tava com 1800 de vida, velho Ó, se vocês derem uma olhada aqui, ó Ó, 1800 1800 de vida o maluco tava Então ele tava com aquela runa que aumenta a vida E graças ao foguinho O maluco conseguiu ganhar essa partida Caraca, velho Pelo menos até agora Eu só vi três jogadas Mas até agora A sua foi a mais emocionante, mano Porque eu não sabia se você ia morrer Se você ia sobreviver, enfim Agora mais um clipe da Mariseste Dessa vez na Twitch, tá bom? O canal dela é esse daqui Suricato Azul Quem quiser conferir o conteúdo dela Pode ir lá Que eu tenho certeza que vocês vão curtir, tá? Atualmente ela tá um pouquinho sem fazer live Mas é por conta da faculdade Vambora Opa, ali, ó Eita, já começou gritando Ah, tá jogando comendinho, inclusive Ixi Tomou de arco Nossa Foi linda essa que eu fiz, mano Pelo amor de Deus Nossa, tomou na cabeça Nossa Na cabeça Nossa, foi linda essa que eu fiz, mano Caraca, e o Mindigo, obviamente Sempre roubando aqui A Mari vai lá A Mari vai lá e fala assim Ah, vou dar um tirinho aqui Toma E aí o Mindigo vai lá e faz o papel dele De ladrão do Helmy, né? Mas enfim, foi bem top Eu mesmo confesso que No meu coraçãozinho Tiro de sniper Apertei um lugar especial, velho Aí agora Um bagulho do set Mancada com tijolinho Vamos ver o que ele aprontou Pra cima do cara, velho Ah, tá basicamente O maluco aqui Como frango Dando picada nele, inclusive Ele tá com 10% de armadura 10% de cura Reparo passivo E o malucão Tá Tá tipo Parado ali Só tem eles dois, na verdade, né? Meu Deus do céu Cara Caraca Sete Eu achei que isso ia ficar zoando o cara Tá ligado? Caraca Do céu Não é possível, mano Mano De verdade Isso daí não foi mancada com tijolinho Isso daqui foi humilhação com tijolinho E pô, mesmo se o cara fosse Fosse Mediano, tá ligado? Isso daí Nossa, foi muita sorte, cara De verdade Sete Olha Ganhou Tá ganhando, hein, moleque Tá ganhando Já passou o maluca Pra mim essa jogada Foi mais épica que a do maluca, mano Vamos ver se vai ter alguma melhor do que essa Agora uma jogada do Panic of Shot É basicamente um headshot duplo Então vamos ver o que ele fez aqui, mano De sete de setembro Caraca, faz tempo, hein, velho Nossa senhora Nossa senhora que prefire gostoso Os cara come, come, foda-se Nossa, vai ganhar uma Caraca, que lindo, velho Tava jogando trio Provavelmente devia ser personalizada Eu não sei se era personalizada Mas tipo Tava os dois caras No time dele só Mano, mas de verdade, cara Essa primeira aqui Foi um prefire gostoso Porque ele não sabia que o cara ia aparecer ali naquela hora Nossa senhora De verdade Mas os caras falam pra ele Come, come Caraca, você tá maluco De verdade, Panic Foi muito top, mano Eu particularmente gosto muito de HS Gosto muito de tiro de sniper Mas Eu ainda acho que o do sete Tá ganhando, moleque Vamos ver Final frenético com G10 Vamos ver como é que foi Esse final de partida aqui Ah, é bem bacana, galera Que ele mandou uma jogada do Roblox Realmente, mancada Só por causa dos gráficos Ih, caraca Ele tava solo versus squad Olha a impressão minha Só sei que os caras já frangaram ele logo de início Agora, obviamente Não tão conseguindo acertar Muito parecido comigo, inclusive Ah, ele tá com aquele bagulhinho Pra poder reparar a vida dele, né Pra poder voltar ao normal E ainda tá com a runa Que dá 800 de vida pra galinha Então vamos ver, velho Mas meu Deus do céu Os caras é meio tijolo, hein Os caras é meio tijolinho na vida, cara Tomando as poções de armadura Show de bola Embora o complicado é que os malucos Tipo, tá dando muito, muito espaço Pra ele até, né, mano Pô, se fossem os malucos pá Mano, os malucos já tinham jantado Tá ligado Mas lógico, né Igual ele tá fazendo aí bonitinho Tá ligado, tá fazendo estratégia top Tá usando o cajado Tá acertando bastante tiro de cajado Que realmente não é uma coisa fácil Trocou pro slug Desistiu Voltou pro cajado Beleza, ele já conseguiu finalizar um Tem ele e mais três agora O malucos usando a habilidade de movimento Nada a ver ali no bagulho Boa Arregaçou também Ih, caraca Vai pegar sniper? Hum, vamos ver Vamos ver, mano Vamos ver que até agora Ele tá sabendo administrar bem, cara Tá fazendo ali o arroz com feijão Nossa, mas É, a mira da sniper dele não tá muito boa Mas pelo amor de Deus Aquela maga ali também, viu Frangou a maga com foguinho Já chegou uma outra Caraca, velho Mas esses malucos não é possível Esses malucos é muito ruim, cara De verdade, mano Boa, G10 Arregaçou Agora só falta É, só ele e mais um Ué, o outro morreu pra save Porque o outro não lembra de ter visto ele Ele matando Vamos ver Voltou Pulou certinho Show de bola Mandou um Quer outra Caraca, se acertar a seguida Aí vai ser God, hein Nossa Godzera demais, papai Não Ela ia atirar Só que como ela andou pra frente Nossa, mas esse daí não pegou não Desculpa, viu Desculpa Já aconteceu comigo também Mas esse outro Ela atirou no chão, velho De verdade Às vezes o Reami tem esses bugs Lógico, quando beneficia a gente A gente não reclama Mas Realmente A mira dela Tá muito boa de sniper E dá pra ver que ela não joga Com uma sensibilidade Tipo lá no alto Tá ligado, ó Quando ela vai movimentar A mira dela, ó Dá pra perceber que tá É meio lento Então tipo assim Isso daí é muito bom Pra ela poder ter um controle A longa distância De curta distância Eu imagino que deve ficar Um pouquinho mais difícil Mas ó Tá ligado, enfim Muito boa jogada também Letícia, de verdade Parabéns Não errou um tiro de sniper, né, velho Foi simplesmente Incrível Agora a gente tem Um do Victor Garcia Que inclusive é Sangue lá na Twitch Tamo junto, Victor Muito obrigado mesmo Por apoiar meu trabalho, cara E o título desse vídeo aqui É As Galinhas Invisíveis Então vamos ver O que vai acontecer Aqui no bagulho Pô, já sacou ele do mil Ih, caraca Frangou Frangou Vamos ver o que será Que vai acontecer Será que ele vai fazer Aquele truque lá De ficar ali Ou não é possível No way Né Mano, não é possível Não é possível O cara E o maluco Não pegou Reparo passivo, mano Que tijolo Caraca, velho Não viu, mano O maluco Foi um tijolo O maluco Realmente não viu Eu entendo Porque geralmente A gente entra Olhando pra baixo Não é possível Se eles ganharam essa partida Ainda vai ser épico, cara Eu espero que dê pra ver o final Acho que vai dar sim Tá show de bola Mano, mas o maluco Muito cotoco, cara Meu Deus do céu, mano Muito bom, mano Muito bom mesmo, velho Vambora Agora tem que ganhar, mano Pra poder coroar Vai, filho Pode tirar o cara Se quiser Galinha o outro Boa Galinha o outro também God Mata ele Aí o cara O amiguinho dele Matou um Tava até avisando ali Nossa, a mira tá boa Graças a Deus Boa, finalizou Ah, tem eles E mais três caras ainda, velho Então provavelmente até o final da partida Não vai mostrar realmente Mas velho, de verdade, mano Foi realmente incrível Esse bagulho das galinhas invisíveis, mano Eu vou testar Eu vou fazer isso daí qualquer dia, mano De verdade Nossa E ainda finalizou com um HS Boa Aí ficou eles E mais dois agora Aí o final, infelizmente A gente não vai conseguir ver Mas de verdade, mano Essa parada de ter ficado As galinhas invisíveis, mano Muito top Agora um clipe do patriqueira Chamado A lei do retorno Lá no Helm Vamos ver aqui Tá basicamente ele como galinha Ali perto do cemitério Cemitério Marinho, né Colocou o famoso invisível Pra poder ficar tranquilo Boa Sniper Deu mil de dano no malucão Nossa, mano O patriqueira, eu lembro Já fiz personalizado de sniper Esse maluco joga demais, cara De verdade, mano Mas vamos ver Tá ele ali O outro maluquinho Aparentemente tá fugindo Vamos ver o que que vai dar, velho Ele vai segurar Tá com pouquíssimas poções Boa Não é um tiro de sniper também, tá? Só pra vocês já Já verem O malucão usou o blink ali pra cima Caraca, o maluco não Ele não tem visão do cara, velho Que agonia Já jogou outro bagunzinho também Pra poder ficar um pouquinho mais invisível Ih, caraca Quase, velho Só falta o maluco jogar ele lá embaixo Mas não é possível, mano Ih, caraca Ih, caraca Ele jogou o maluco também, velho Não é possível Ele jogou o maluco também, mano Caraca, bicho Ué, que... Ah, o maluco tava... O maluco tava fazendo live Não é possível, cara Não é possível, mano Não, de verdade Não é possível, mano Aí, agora que eu lembrei, né Nem tela cheia Eu coloquei o bagulho, mano Mano, vamos ver aqui Porque não é possível, cara Esse bagulho, mano Ele enquanto... O cara jogou ele lá embaixo E ele enquanto tava caindo Conseguiu jogar a bomba Pra jogar o cara lá embaixo Mano do céu, cara De verdade, mano Não é possível Acho que eu nunca vi uma jogada tão épica Quanto essa na minha vida, cara Meu Deus do céu, cara Ó, porque ele tava tentando acertar Dá o blink e joga a bomba E ele joga a bomba ao mesmo tempo Quando ele toma de sniper Ele joga a bomba E mata o maluco Pelo amor de Johnson Agora dá uma olhada na visão do cara Mano, não é possível, cara Não é possível que essa jogada aconteceu, mano Ó, o maluco jogou O maluco tava fazendo live ainda, velho E aí ele jogou Cara, não é possível, mano Que jogada incrível, cara De verdade, mano Depois ele ainda foi lá no chat do cara Trocar uma ideia, tá ligado? O maluco falando Ah, eu matei ele Ele me matou Não sei o que Caraca, velho De verdade, mano Eu realmente achei muito top Eu acho que Mano Será que temos um novo vencedor, galera? Vamos ver Vamos analisar as próximas que tem aqui Que ainda tem mais quatro Pra gente poder ver Agora é um clipe do William95 Fui brincar e quase me dei mal KKK Vamos ver a trollada Que ele tentou fazer, meu Tá, beleza Tentou jogar bombinha Não sei onde é que o maluco tá A maluco tava se curando ali atrás Beleza Aí já errou o tiro de sniper Graças a Deus Eu acharia que era um bote, William Me desculpa, mas Você andando desse jeito Eu particularmente ia achar que é um bote Tá, beleza Jogou o maluquinho pra lá Não entendi direito o propósito dele Com essa zoeira Jogou a bombinha mais errado que minha mãe E frangou ainda Mano, de verdade Se eu fosse outro cara Eu acharia que você é um bote, William Me desculpa, cara Eu sei que sua intenção era fazer o troll face Nossa, mas o cara também Pelo amor de Deus, velho Será que é bote? Nossa senhora Trituradora deixou ele só com duzentos e pouco de vida, velho Vamos ver, mano Se ele vai ganhar ou como é que vai acontecer, mano Mas o outro cara é muito tijolo, cara Aí sim Aí sim, mano Cagada Aí, agora ele quis jogar sério Agora ele quis jogar sério Ele até trocou de arma Mas isso daqui, ó Essa jogadinha que você fez Jogar o cara pro alto E sacar ali do no scope Eu acho que Eu acho que compensou A sua tijolice do começo Jogou demais, William Parabéns, like Agora uma jogada do Pacabin Que ele falou que é uma jogada padrão Do Helm Vamos ver, então, o que ele vai fazer Será que ele vai jogar o carinha pro alto E frangar? O que será que ele vai fazer? Beleza Sacurido o bagulhinho ali no cara Tal, tal, tal Até jogou o maluquinho um pouco pra longe Mas não é exatamente a jogada padrão do Helm, né? Aí, beleza Tacou a besta Ah, eu acho que ele vai acabar fazendo isso, velho Quer ver? Porque a habilidade dele já tá carregando E dá pra você jogar o cara pro alto, né? Com essa flecha explosiva Aí, ele acelerou um pouquinho Aí, jogou o cara pro alto Aí, basicamente Eu sabia Que essa é a jogada padrão do Helm Cara, inclusive, é uma jogada muito top, tá ligado? Quando Eu acho que ele também falou nesse sentido Que quando a pessoa fala que é a jogada padrão do Helm Não é porque, tipo Ah, é uma jogada zoada Não, mas é uma jogada que é característica, tá ligado? É uma jogada que é exclusiva, digamos assim Do Helm Porque em nenhum outro jogo você consegue jogar o cara pro alto E frangar ele dessa forma Então, enfim Fazer isso, tá ligado? Igual você faz no Helm É uma parada de movimentação e controle Que você tem exclusivamente no Helm E agora Vamos para o último clipe Que é um clipe do Índio Verde Uma jogada legal Vídeo para análise Hashtag 9 Olha só Índio Verde já mandou 9 jogadas pra análise Em apenas 6 vídeos Tamo junto, Índio Verde É nóis, leque Caiu ali Em funga Jogou maluquinho pro alto Nossa senhora Caraca, que rapidez, velho Nossa, top Top, velho De verdade, mano Top, sabe por quê? Ele teve uma reação muito incrível Já caiu Jogou pro alto Enquanto o maluco tava caindo Ele trocou de arma E já deu um HS, cara E fora o No Scope ainda Pra poder coroar, né, velho De verdade, Moisés Jogou muito, mano E agora Que rufem os tambores Quem será que foi o campeão Da fimose Desse clipes da galera Quem será que foi Quem será Que vai ser coroado Com 120 fimadas E o vencedor foi Patriqueira Sim, Patriqueira Meus parabéns, cara De verdade Você fez a jogada Mais incrível Que eu já vi Na história Do Helmy Tá ligado? Eu não digo com relação A habilidade Mas a jogada O conjunto dela O fato do cara Ter te jogado E depois você ter conseguido Jogar o cara De volta lá De volta não Jogar o cara junto Lá pra água Eu achei Simplesmente incrível E mais incrível ainda O fato do cara Tá fazendo live Tá ligado? Ele tá transmitindo No exato momento Que aconteceu Pra gente poder ter A visão dele também Tipo, mano Foi muita coisa Que combinou Pra que essa jogada Fosse campeã Daqui do bagulho Tá bom? Então é basicamente isso Eu vou adicionar lá 120 moedas Pra você E pra todo mundo Que participou Tanto desse daqui Quanto vai participar Dos próximos clipes Da galera Eu peço pra que vocês Deixem seu nome Na Twitch E aqui no Youtube A mesma coisa Beleza? Exatamente o mesmo nome Porque aí quando eu for Adicionar os pontos Lá na Twitch Eu procuro pelo seu nome Senão infelizmente Eu não vou ter como Encontrar você Tá? Então pra poder facilitar Meu trabalho Vamos dar essa voralzinha Beleza? Então tamo junto galera E até o próximo vídeo Falou